Mensagem para um dia melhor Um homem gostava de aventuras, gostava de viajar muito, costumava viajar para qualquer lugar. Um certo dia, ele acabou viajando para muito longe e ficou perdido do deserto, prestes a morrer de sede. Finalmente, chegou numa cabana velha, quase caindo aos pedaços, encontrou então uma sombra onde se acomodou, descansou um pouquinho, fugindo do sol do deserto. Quando olhou ao redor, viu uma velha bomba d'água, bem enferrujada. Muito cansado, ele se arrastou até a bomba, agarrou a manivela e começou a bombear e bombear sem parar. Porém, nada aconteceu. Muito desapontado, caiu, ficando prostrado no chão ao lado da bomba d'água. Foi aí que ele viu uma velha garrafa ao seu lado, onde estava escrito Meu amigo, você precisa primeiro preparar a bomba derramando sobre ela toda a água dessa garrafa. Depois, por favor, encha a garrafa outra vez para o próximo viajante que chegar. O homem então arrancou a rolha da garrafa e constatou que ela estava quase cheia. De repente, a grande dúvida veio. O dilema. Se bebesse aquela água, poderia sobreviver. Mas, se despejasse a água na velha bomba, enferrujada, e ela não funcionasse, ele morreria de sede. Então, o que fazer? Despejar a água na velha bomba e esperar a água fresca, ou beber a água da velha garrafa e desprezar a mensagem. O que fazer? Com uma certa resistência, o homem então resolveu despejar toda a água da bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear. E bombeou, e bombeou. Então, a bomba então começou a ranger e chiar sem parar. De repente, apareceu um fiozinho de água. Depois, um pequeno fluxo. E finalmente a água jorrou com abundância. O homem, aliviado, matou a sede com aquela água fresca e cristalina. E depois, voltou a encher a garrafa para o próximo viajante, como era pedido no bilhete. Ele encheu a garrafa até o gargalo. E acrescentou ao recado duas palavrinhas muito importantes. Creia. Funciona. Pense nisso. O seu destino está em suas mãos. Pois a vida é feita de escolhas. Você pode escolher ser um vencedor ou simplesmente esperar que tudo chegue até você. Você pode lutar pelos seus sonhos ou viver na realidade. Você pode escolher se quer ficar com quem ama ou ficar com quem ama você. Você pode escolher as suas amizades, os seus atos, as suas palavras. O seu destino está em suas mãos. Nós temos muitas escolhas na vida. Mas a melhor escolha será sempre aquela onde todos saem ganhando. Como no caso da garrafa. Deixá-la cheia para o próximo viajante. Creia. Funciona. Bom dia pra você com a nossa capital FM. Bom dia pra você com a nossa capital FM.